Estudante Timorã em Sira e a Israel considera o governo de o Ministério da Agricultura no Pescas, abandona a Sira, também a informação que não vai ter o lor e fila estudante Sira mais timor e a situação de pandemia de covid-19. Estudante Timorã em Sira não vai ter a lamentação via WhatsApp, baseado em minha semana. Estudante Timorã em Sira não vai ter o treinamento de agricultura avançado e a Israel, mas desde o início a estudante Sira está hoje em Lourão, a reta a atenção do Ministério da Tutela. Estudante Nenito Nulo Ressin remata a Sira em treinamento em Fulanzunho-Liúba, mas se dá o lor e fila mais timor da situação de pandemia de covid-19. Além de estudante Balon, companheira para a Sira em serviço, também é difícil a Sira sustentar morrer a situação hoje em Lourão. Também se a Sira é difícil o governo tem que resolver o problema que a Sira em Fulanzunho-Liúba tem que resolver o problema de Lourão em Timor-Leste. Estudante Ia Israel não vai ter a Universidade Unital, ETI, UMPAS, SPP Maliana, Natar Bora, Nofuiluru, não vai ter o governo que vai ter o treinamento com a agricultura avançada Ia Israel. A Sira em Sira em Sira em Fulanzunho-Liúba, em Fulanzunho-Liúba, em Fulanzunho-Liúba, em Fulanzunho-Liúba e em Fulanzunho. Geralmente. Seis em Fulanzunho, o que é a entrepreneur de Lourão em Fulanzunho? Ane Fulanzunho-Liúba e em Fulanzunho. A Sira em Fulanzunho-Liúba e em Fulanzunho-Liúba,